Bem-vindo, Pichane, chegando com mais um tutorial daquele top, dessa vez ensinai como instalar o XC IPTV Play, esse reprodutor de IPTV universal na sua Android TV ou Fire TV Stick, tá? Uma vez que ele não se encontra mais na Play Store, na Google Play Store. Tá? Pra isso você vai abrir a Google Play Store e vai estar pesquisando e baixando esse aplicativo. Já apareceu ali pra mim porque eu já instalei pra adiantar o processo. O Downloader, esse aplicativo, ó, pesquisou, clicou sobre ele, o meu já vai ter a opção abrir, que eu já fiz a instalação. Você precisa estar logado na conta do Google pra instalar. Terminou de instalar, vamos abrir. Abriu o aplicativo, clica em permitir, dá um OK. E agora tá na tela-chave, ali verifica se tá em Home. Você vai aqui nessa barrinha digitar o código que a gente desenvolveu aí pra facilitar aí pra nossos clientes, parceiros, amigos, simpatizantes do nosso trabalho aí, tá? Que é o XC IPTV, através do código, pra ficar bem mais fácil aí o processo. Você vai digitar o seguinte código, 867837. Você pode dar um pause aí, tá? Vou estar deixando o código anexado aí na tela, tá? Lembrando que eu vou gravar outros tutoriais ensinando a instalar outros aplicativos, o Smart Play Pro, o nosso aplicativo Pixanion. Além disso, eu vou estar deixando esses outros códigos desses outros aplicativos aqui na tela, tá? Recomendo vocês também fazer a instalação, são aplicativos top. Smart PTV, todo mundo conhece aquele roxinho Pro, tá? Última versão, versão 4.0, igual a essa XC IPTV, que é a última, tá? É a versão 6.0 do XC IPTV. E tem o nosso aplicativo de servidor, tá? Que é o Pixanion. Cara, top demais esse aplicativo, tá? Baseado no XC IPTV. É essa tela, ó. Para a sua segurança, o seu smartphone não tem permissão para instalar o IP desconhecido dessa fonte. Vamos clicar em configurações. Vamos procurar pela opção Downloader. Pronto. E vamos simplesmente marcar o botão de instalar o IP desconhecido. Agora basta clicar no botão Voltar. Vamos retornar para essa tela. Clica em Instalar. Após isso, agora é só aguardar o processo ser finalizado. Aí de instalação. Lembrando, se você já gostou do nosso vídeo, da intenção aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal, para você estar recebendo umas dicas top, tá? Como essa. Ativa o sininho, que vai facilitar quando a gente lançar conteúdos que nem esse, você saber aí ser notificado em primeira mão. Abrir o aplicativo? Não. Vamos clicar em abrir. Vamos clicar em concluído, que eu vou mostrar como adicionar ele na área de trabalho, na tela principal e na barra de favoritos dos seus aplicativos. Sai totalmente do Downloader. O Downloader já era só para baixar o arquivo e instalar. Instalamos. Agora vamos navegar aqui nessa barra dos aplicativos favoritos. Vamos clicar no maisinho ali. Último ícone. Vamos procurar o XCPTV. XPRO de alfabética vai estar lá no final. Rola até o final. Pronto. Achou ele. Dá um OK. Clica sobre ele. Já vai ser adicionado à tela. Agora, para a gente mover ele lá para o começo, para o início, a gente quer deixar ele no início lá. Dá um OK. Mantenha pressionado. Clica em mover. E solta onde você deseja. Dá um OK. Show. Vamos abrir ele. Beleza, galera? O vídeo era esse. Espero ter ajudado. Desde já, taca o dedo aí no botão do like. Se inscreve no nosso canal. Isso ajuda demais. E comenta o que você achou aí do aplicativo, do nosso conteúdo. Deixe sua dúvida aí. Em breve vou estar fazendo um vídeo aí sobre esse mesmo aplicativo de como habilitar o controle parental ali para bloquear aqueles canais para maiores de idade. Valeu, galera. Até a próxima. Vou ficando por aqui. Aplicativo. Esse é o queridinho do brasileiro. Valeu, galera. Fui. Fui.